O vermelho pode ser ou com uma laca aplicada finíssima e tingida, ou então melhor ainda, na minha opinião, tinta de óleo esfregada muito, muito, muito fina. Portanto, o vermelho costuma ser feito com tinta de óleo, ocasionalmente com uma laca, mas a uma laca não é tão resistente à ação do tempo. Portanto, é melhor com tinta de óleo.